O ano de 2015 começou triste em Xangai. Muitos chineses levaram flores para homenagear os 36 mortos em um tumulto durante as comemorações do Ano Novo. Outras 47 pessoas ficaram feridas, 13 delas em estado grave. As 10 primeiras vítimas identificadas tinham entre 16 e 36 anos, a maioria mulheres. Estou triste e preocupado. Estamos sofrendo já no primeiro dia do Ano Novo. Vim trazer flores para homenagear as vítimas. Acho que ainda teremos outros eventos, mas precisamos trabalhar duro na organização para que tragédias assim nunca mais aconteçam. Segundo relatos, a confusão ocorreu na região de Bandi pouco antes da meia-noite. As causas da tragédia ainda são desconhecidas. Uma testemunha afirmou à agência oficial Xinhua que o tumulto começou quando alguém lançou notas parecidas com dólares da janela de um prédio. O presidente chinês Xi Jinping pediu uma investigação imediata sobre o caso.